Em homenagem à TV Globo Brasil, a Bonner e seus companheiros de Jornal Nacional, eu quero elogiar este trabalho feito dos vídeos curtos aos brasileiros em suas cidades e o que eles gostariam que fosse feito nos próximos governos para as suas cidades e para o Brasil. Bom, a ideia foi muito inteligente, então eu gostaria de sugerir à TV Globo que fizesse o mesmo vídeos, um pouquinho maiores, para os brasileiros que estão no exterior. Então aqui, eu estou falando de Boca Raton, onde estou há 15 anos, onde eu estou em razão de não ter ficado satisfeito com o andamento da eleição na qual ele elegeu o Lula da Silva, Partido dos Trabalhadores, na qual deixou o país nesse estado calamitoso por corrupção sistêmica, não só do Lula da Silva, como todo o PT e, logicamente, com as junções de outros partidos. para dar maioria a ele, a situação ficou sob controle total do Partido dos Trabalhadores, na verdade, do senhor Lula da Silva, que hoje está preso, condenado pelo juiz Sérgio Moro e referendado pelo Tribunal Regional Federal e, logicamente, pelo Supremo, porque o que estão entrando aí de habeas corpus e outras situações é um absurdo. Então, meus amigos, eu vou fazer uma comparação aqui entre o estado da Flórida e o SEA, que hoje é o nosso estado, pois aqui nós temos mais de 500 mil brasileiros residentes. O que eu quero sugerir a Globo é que faça uma campanha, porque existem milhões de brasileiros fora do exterior, que eles façam seus vídeos, como eu estou fazendo para falar sobre o meu estado. Bom, como poucos sabem, todo estado americano tem suas leis locais. Então, existe a lei federal, existe o Supremo Tribunal Federal e existem os seus estados. Os estados, aqui, por exemplo, na Flórida, onde eu resido, existem os condados, que seriam os municípios. O estado tem o seu orçamento e as cidades, chamadas condados, individualmente também têm seus orçamentos, como é nas prefeituras do Rio de Janeiro. Só que aqui, a cada seis quilômetros, aliás, seis milhas quadradas, você tem um condado. E esse condado, ele tem o orçamento e, na verdade, o que a gente paga de tax anual aqui da propriedade, apartamento, ou casa, o que seja, vai para este orçamento, que é o orçamento do condado. No caso, eu estou falando agora de Boca Raton. Então, o que acontece aqui? Aqui você tem esse orçamento e, nesse orçamento, tipo assim, vou botar o prefeito dessa cidade, ele recebe o orçamento com toda honestidade e esse dinheiro é usado para manter as crianças no colégio diário, sem pagar um centavo até a faculdade. Isso inclui o ônibus, isso inclui uma refeição e a criança fica estudando de sete e meia, oito horas até duas da tarde. Veja bem, ali, nesses colégios, vocês têm todos os recursos para as crianças, que são recursos de tecnologia, computadores, esportes e músicas e vários cursos grátis. Então, você vê, a utilização do recurso de um pagamento que aí chama de PTU é utilizado justamente para manter as crianças no colégio, manter os ônibus, manter os motoristas dos ônibus, são os ônibus amarelos, manter também os professores, manter a manutenção dos colégios e isso tudo, meus amigos, grátis até a faculdade. Então, veja bem a diferença. Aqui, por exemplo, você tem a cidade limpa, porque tem a polícia local que é paga também no orçamento com esses recursos. Estou falando recursos do IPTU brasileiro, que aqui chama-se TEX. Temos também outros recursos que a prefeitura tem, que são estacionamentos na praia, na beira da praia, onde tem os seus controles e uma maquininha que você bota as moedas e os estacionamentos ao lado também, que um ou outro é da prefeitura, o resto tudo é particular. Mas, com isso, você tem uma cidade limpa, você tem a segurança. Aqui, qualquer problema que há, é só você ligar 9-1-1, em 3 minutos, 5 minutos, está cheio de polícia para ajudar você a te socorrer. Aqui, eu mostrei no início, nós temos os bombeiros que ficam aqui a metros da nossa casa, do nosso bairro. Vocês podem notar que aqui a segurança também paga aqui pela prefeitura. E nunca, nunca em 15 anos eu soube que houve alguma corrupção, que o orçamento não fechou e que houve desvio. Em 15 anos. Aqui, por exemplo, eu esqueci de um detalhe, as escolas aqui não é só para americano, é para qualquer cidadão estrangeiro que esteja aqui morando ou que esteja residindo legal ou ilegal. E é esse dinheiro, é esse recurso que é pago pelos moradores, é pago pelos consumidores que vão fazer suas compras. E não tem essa história de recorrer ao Estado pedindo um recurso, ou ao governo federal, porque quebrou a receita. Que foi gasto mais do que devia ou porque houve corrupção e acabou o caixa, ficou negativo. Então, Bonaire, por favor, aceita essa minha sugestão, porque você tem milhões de brasileiros que residem no exterior, com certeza porque não tinham emprego no Brasil, porque queriam uma nova experiência, porque queriam trabalhar no exterior para ajudar a sua família residente no Brasil. E eu acho que eles merecem também fazer um vídeo mostrando a opinião deles com relação às suas cidades, para que os prefeitos, governadores e presidentes entendam a necessidade que o Brasil e o brasileiro residente no Brasil necessitam. É isso. É isso. Quero agradecer a oportunidade e que este meu comentário ajude como sugestão a Globo, que há tempo ainda de fazer ou juntar essa grande ideia do vídeo para brasileiros, que o Brasil e o Brasil e o Brasil e o Brasil. É isso. É isso. Permitindo que se faça o mesmo trabalho. Bom, né? Aqui, você deve ter esse controle na Globo, por Nova York. A Flórida tem mais de 500 mil habitantes. Massachusetts, Boston, em Boston, tem mais de 500 mil. Na Califórnia também tem mais de 500 mil. Então, eu acho, isso nos Estados Unidos, eu acho que tem mais de um milhão e meio. Tem no Japão, tem na Austrália, tem no Canadá, tem na China, tem na Europa. Então, eu acho que valeria a pena aproveitar essa grande ideia que vocês tiveram e também dar essa oportunidade para que brasileiros residentes do exterior se sintam valorizados com esta ideia e que possam emitir sugestões aos dirigentes brasileiros para mudar o Brasil para melhor. Então, eu estou também querendo dizer que aqui você não tem aproveitar os bancos. Não tem polícia dentro do banco, nem fora do banco. Não tem aquelas portas giratórias, que é um saco, que de vez em quando dá problema. Já teve casos de pessoas que tiveram que tirar roupa, ficaram nu nos bancos brasileiros para mostrar que não tinha arma e provar que eram honestos. Aqui não tem isso. Aqui os empresários acreditam, o americano acredita no que você fala, até prova em contrário. Supermercados, shoppings, não tem que pagar pelo estacionamento, é tudo free. Nas casas, eu nunca vi uma casa aqui ou um comércio com grades na porta. Aqui é liberado o uso de arma. Então, o bandido sabe que se ele entrar em uma casa e assaltar a casa ou tentar algum sequestro ou qualquer mal para o cidadão em sua residência, ele pode até atirar como defesa própria no bandido. Porque é uma defesa própria e ele invadiu residência privada. Então, é isso. Bom, né? Eu contei algumas coisas, mas com certeza, se essa minha ideia for em frente, vocês vão ter novas ideias de novos brasileiros no exterior que gostariam de ser ouvidos e que isso vai interessar muito ao Brasil, aos novos políticos. E, perdão, esqueci de uma grande informação, um grande desejo meu. Que a corrupção acabe e que todos os políticos, não importa o cargo atual ou ex-cargos, que todos os presidentes da república para baixo sejam todos condenados, presos e nada de... E tem que ser na segunda instância cadeia direto. Nada de passar acima da segunda instância. O que a oposição do Supremo, a oposição dos brasileiros, está querendo. Acabar com a condenação e cadeia na segunda. Eles querem proteger os seus apadrinhados políticos. Então, boa tarde, obrigado e que Deus proteja o Brasil e a todos os brasileiros. Bye, bye. Fernando Carlson, não esqueçam de subscrever o meu canal. Fernando Carlson e USA. Bye, bye.